Deixe seu like nesse vídeo e também deixe uma pergunta para mim aí nos comentários, vou responder todas, hein? Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje pessoal, eu tô aqui no Roblox junto com vocês pra fazer uma brincadeirinha que vocês vão me ajudar a fazer. E vai ser o seguinte, eu tô aqui na minha página de avatar do Roblox e vocês sabem que esse aqui, né, essa aqui é a minha conta de Roblox, é o meu avatar e tudo mais. Só que hoje eu quero comprar roupas novas, cabelos novos, criar uma conta nova, pessoal, uma nova skin. Mas calma que eu não vou parar de usar essa, eu vou usar as duas, é por isso que vocês têm que assistir esse vídeo até o final, porque no final vocês vão falar aí qual que vocês preferem, que eu use a nova ou que eu continue usando essa aqui, hein galera? Vocês vão ter que prestar muita atenção. Então, ó, presta atenção nesse vídeo, já aperta aí no joinha, tá? Deixa muito joinha e se inscreve aqui no meu canal pra você não perder nenhum vídeo. E aperta no sininho, tá? Porque tem vídeo no canal todo dia, um ou dois vídeos, beleza? Então, gente, eu tenho muitas roupas aqui no Roblox, como vocês podem ver, né? Vou mostrar aqui pra vocês as roupas que eu tenho, tá? Vamos ver, ó. De blusa, eu tenho todas essas blusas. E calça, eu tenho todos esses conjuntos aqui. E eu também tenho camisetas, daquelas que você coloca figurinha, sabe? Mas então, né, eu acho que eu não quero nenhuma dessas. Aí eu tenho vários cabelos também, ó, que eu já comprei pra fazer as historinhas, mas eu quero uma coisa nova. Só que a gente vai ter que fazer essa skin gastando pouco. Eu estou com 296 Robux e eu não sei o que dá pra comprar com isso. E eu também tenho esse cabelinho aqui, né, pra colocar na skin, caso eu não encontre nenhum. E também tem esses cabelos recomendados pra mim. Então, beleza. Vamos pro catálogo aqui começar a montar a minha nova skin. Olha aqui os bonecos novos do Roblox, eles são muito legais. Tudo bem, vamos começar aqui. Parte do corpo, acessórios, cabelo. O cabelo é o mais importante, né? E se a gente tentasse fazer um cabelo diferente pra papilha, mas que ainda fosse cor de rosa, hein, gente? Ó, eu acho que esse aqui é legal. Eu gostei, mas eu não vou comprar de uma vez, porque vai que fica feio. Deixa eu experimentar ele. Vamos ver como que fica na minha skin. Eu apertei pra... Ah, tá. Não tem jeito de experimentar, né? Porque ele fica embaixo do meu cabelo normal. Mas tudo bem, isso aqui é uma opção que nós temos, né? E agora, hein? Tá difícil, galera. Qual que vocês estão mais gostando? Tem esse cabelo rosa com uma casquinha na cabeça. Tem esse cabelo que eu achei muito legal também, que é meio ruivo. Tem esse cabelo muito doido, gente, que tem esses chifres na cabeça. Mas, querido, que medo que eu tenho dessas coisas de terror. E também é 250 Robux. Não tenho dinheiro, senão eu não vou ter dinheiro pra comprar as outras coisas. Ai, eu não sei, gente, qual que eu quero ir agora. Porque é muito difícil pra mim escolher. Eu poderia escolher um cabelo igual o meu da vida real? Poderia, mas eu gosto que a minha boneca no Roblox seja diferente, sabe? Olha o meu cabelinho lindo aqui. Ai, que dúvida cruel. Eu vou rodar tudo aqui de cabelo. Pensa, pensa, pensa esse cabelo. Eu acho ele muito legal, gente. Eu acho que esse é uma opção também pra gente comprar, hein? Ai, tem um laço também. Socorro, socorro, tá. Eu não sei, a gente pega o rosa ou o verde? Tá, vamos pegar o verde, porque verde eu não tenho, né? Verde eu não tenho, meu cabelo já é rosa. Então é esse cabelo aqui que a gente vai comprar, galera. Vamos comprar esse cabelo. Acabei de gastar 100 Robux com esse cabelo. Eu tenho 196 agora. O que é que eu vou conseguir fazer com 196 Robux? Meu Deus! Tá bom, vamos para as roupas. Vamos para as roupas. Eu vou clicar em calças, porque aí já aparece um conjuntinho fofo pra gente, né? Nossa, tem vários conjuntos fofos aqui. Muitos mesmo. Mas eu queria uma roupa moderna, sabe? Uma roupa dessas que tá na moda, que tá usando. Qual que eu vou escolher, hein? Eu não sei. Eu tenho que escolher uma bem legal pra vocês aí de casa gostarem também, né? Porque senão vocês vão falar que a minha skin tá feia. Nossa, eu adorei, gente. Essa roupa de linda de torcida do Royale High. E custa 15 Robux. Vou comprar. Mas eu não sei se essa aqui eu vou colocar. Mas como a roupa é baratinho, a gente pode ir, né? Tentando. Deixa eu ver. Esse perfil aqui da escola de princesas. Eles devem vender bastante roupas. Olha! Tem essa outra roupa de linda de torcida, que é vermelha. Mas eu não sei se vai combinar. Socorro! Estou em dúvida, galera! E também tem essa roupa aqui. Oh, não! Oh, não! Todas as roupas são muito bonitas! Ai, mas essa é oito Robux. Eu posso comprar também. Então vamos comprar. Ai, a gente vai testar todas depois. E tem essa. Ai, gente. Essa aqui é muito minha cara, né? Rosa brilhante. Mas eu acho que é essa que eu não quero comprar. Que dúvida cruel. Tem esse pretinho! Não sei. Ah, não! Já escolhi, galera. Já escolhi. Vai ser esse de gatinho. Muito fofo. Fala sério. Eu só quero tirar uma dúvida aqui do Roblox. Deixa eu ir lá no catálogo. Eu quero ver se na parte do rosto está disponível aquelas maquiagens, sabe? Cadê aqui? Eu acho que mesmo se tiver eu não vou ter dinheiro pra comprar. Tá, vamos ver aqui os rostos. Os rostos do Roblox são muito caros, pessoal. Vamos aqui do menor preço. É, tem essas expressõezinhas aqui, né? Da skin nova do Roblox. Mas olha, eu acho que esse sorriso é bem bonito, né? Porque a gente mostrou que tá sorrindo. Que tá sempre feliz jogando Roblox, né? Então vamos comprar essa daqui. Olha só. Vocês estão gastando Robux junto comigo hoje. Então tudo bem. Vamos aqui no avatar agora. Vamos no avatar. Estou indo, estou indo me trocar. Tá bom. Como que a gente vai começar? Tudo que eu comprei vai tá aqui em primeiro, né? Então primeiro vou colocar aqui o nosso sorriso fofo. Ai, eu acho que esse sorriso não ficou muito legal. Esse sorriso ficou com cara de maldoso. Tá, e se colocar essa cara fofinha aqui da skin nova do Roblox? Tá, vamos colocar em R15, né? Que fica mais moderno e fica em HD. Tá bom. Talvez eu tenha que mudar a cor de pele do meu corpo. Vamos aqui no avançado. Porque eu acho que essa cor não tá combinando muito. Não sei se tem que ser mais clara ou mais escura. Ah, eu vou ter que deixar a mesma, pessoal. Tá bom. Vamos deixar essa. E vamos lá. Vamos começar então a trocar de roupa. Vamos colocar aqui esse cabelo verde. Vamos ver se ele combinou. Ele combinou comigo. Ele ficou fofo. E agora vamos para as dúvidas cruéis que nós temos, galera. Vamos escolher aqui qual vai ser a roupa que eu vou tá usando, né? Deixa eu experimentar. Vou experimentar na ordem que eu comprei a roupa, tá? Olha, eu tenho que tirar essa minha blusa. Tá bom. Vamos ver como que ficou. Ai, mostra logo. Olha. Não é que ficou legal, gente? Eu gostei. Eu acho que combinou. E vocês? Vocês acham que combinou? Deixa eu ver essa outra aqui. Mas eu acho que aquela de gatinho vai ser a melhor. Não sei, hein? Não sei, hein? Essa não ficou legal. A cor é muito escura. Já experimentei de vez a roupa que eu gostei. Ai, que fofo! Mas eu acho que com essa aqui vai combinar o sorriso, ó. Vai combinar o sorriso. Ai, que fofa que ficou, gente! Ai, eu adorei. E vocês aí de casa, vocês acham que essa aí pode ser a minha nova skin do Roblox, gente? Vocês gostaram dela? Vocês preferem essa versão de Papille? Ou vocês preferem a outra versão de Papille, hein? Deixem aqui nos comentários uma nota de 0 a 10 pra essa conta nova que eu criei. Mas agora é lógico que eu não poderia deixar de ver como essa skin vai ficar dentro de um mapa, né? Então eu vou abrir um mapa aqui rapidinho pra vocês e eu já volto, hein? Vamos jogar muito com essa skin nova aqui do Roblox. Gente, já entrei aqui no mapa com a minha nova skin. E olha como ela ficou fofa, gente! Ela ficou demais! Olha isso aqui! Ficou bem brilhante aqui nesse mapa. Então, ai, que felicidade! Meu sonho está brilhando! O meu cabelo está lindo! A minha roupa está perfeita! Então vamos entrar aqui um pouquinho nesse mapa pra gente fazer um super teste. Pra ver se essa minha skin é boa de jogar. Como que a gente joga esse mapa? A gente tem que entrar naquele portal, será? Vamos ver o que a gente faz aqui. Ah! É um portal que não serve pra nada, galera! A gente tem que realmente começar o jogo aqui! Vamos lá, jogo! Morri! Morri! Olha! Será que eu ter morrido foi culpa da skin nova? Vocês sabem, né, que eu sou a rainha do parkour do Roblox e eu não costumo morrer! Eu não costumo morrer, é muito estranho quando eu morro, né? Mas eu não morri! Eu estou descendo e eu estou dentro de um garoto nojento que come muitas porcarias! E eu morri! Eu caí dentro do estômago dele! Que nojo! Ah, eu estou bem feliz, gente, com essa skin aqui. Eu gostei muito! E se vocês gostaram dela, já deixem o like nesse vídeo! Se vocês querem que eu jogue mais aqui no Roblox com ela, vocês me falem aí nos comentários! E eu também posso criar o perfil de outros personagens! Que personagens vocês querem que eu crie os perfis? Me falem, hein? É isso, gente! Um beijo e até o próximo vídeo! Um super beijo na skin nova da família! E lá, 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 lá! Tchau!